Logo da série de redes sociais, vou aqui com o Sargento Bezerra falar com a gente sobre o homicídio que teve aí no interior, perto de Cajazeiras, por nome de Abreu e também de um atentado aqui que teve no campo do Jamaica, ontem à tarde e outra condução aí, Maria da Penha. Isso, nós tivemos um serviço bastante movimentado apesar da ostensividade da nossa equipe, policial de serviço do planejamento também traçado pelo comandante da unidade, o comandante coronel João Nilson nós tivemos aí essas ocorrências de maiores destaques a primeira foi aqui no bairro Codão Novo onde o indivíduo foi atingido por um disparo de arma de fogo e um desses disparos aí atingiu uma criança, uma esfera, a criança não põe risco de vida porém foi atingida. Algumas diligências foram feitas para a gente localizar o agressor, mas infelizmente não logramos êxito. E por volta já do início da noite nós fomos acionados lá por Cajazeiras de que uma pessoa havia sido recebido um disparo de arma de fogo também num povoado conhecido como Abreu uma localidade de nome Abreu onde um elemento de posse de uma arma de fogo destruiu um disparo contra a vítima essa vítima foi trazida pela equipe médica de lá de Cajazeiras até o Hospital Geral Municipal que ainda chegou com vida, porém não resistiu veio a falecer horas depois e por volta das duas horas da manhã já de hoje um homem foi flagrado pela nossa equipe agredindo uma mulher, a sua esposa ali próximo ao centro cultural ali próximo à antiga rodoviária então nós de antemão demos voz de prisão a ele, conduzimos para a delegacia os procedimentos de agressão contra a mulher e de violência foram feitos o agressor deve ser autuado em flagrante por conta da gravidade também do fato Sargento, sobre a questão do homicídio do povoado da região de Cajazeiras o que foi apurado pela guarnição primeiro sobre a motivação da briga confusão entre estes dois homens? Isso, nós tivemos informes de populares em função de uma discussão mais informações, mais detalhadas fica por conta aí da polícia judiciária através das investigações que farão mas o principal suspeito foi identificado então para resguardar até a integridade das investigações a gente não vai revelar o nome do acusado Sargento, queria só que você pudesse falar para a gente em relação a isso que você falou foi um fragado no momento aí nessa briga desse homem ali no centro de industrialização ele ia medir ela com o que? de que forma? Bom, nós fazemos ronda nós da Patrícia Maria da Pinha fazemos ronda ali nas mediações da área comercial quando fomos acionados por populares que estavam numa festa de regra informando de que estava havendo uma briga imediatamente nós deslocamos e ao chegar ali naquela bifurcação próxima ali ao centro cultural antiga rodoviária nós nos deparamos com um indivíduo em cima imobilizando uma mulher e dando socos, murros e prontamente a guarnição fez a intervenção separando a briga dando voz de prisão ao suspeito e conduzindo para a delegacia a vítima estava com vários hematomas vários ferimentos e era companheira do agressor e foi autuado pela lei Maria da Penha E aí Tchau.